Bom, estamos chegando aqui na fase decisiva de confronto do ministro Sérgio Moro com o Intercept. Agora é um tudo ou nada interessante. Veja bem, o Ministério Público, tempos atrás, ele desenvolveu a chamada teoria do fato. Não confundir com o domínio do fato. A teoria do fato, no fundo, é um compilado de orientações que qualquer repórter experiente tem. É o seguinte, se eu tenho um conjunto grande de informações, de uma investigação, muita informação, para eu me orientar, eu crio uma narrativa inicial. Ou seja, em cima desses elementos, eu crio uma hipótese. Depois, à medida que vão surgindo outros elementos, a hipótese vai se modificando, mudada pelos fatos. Um risco que repórteres e procuradores e delegados têm é ficar preso à narrativa inicial. Então, aqueles fatos que não se encaixam, você vai afastando. Eu estou dizendo isso para a gente tentar usar a teoria do fato nesse caso dos hackers que estão ocorrendo aí. Digamos o seguinte, vamos supor que a nossa teoria do fato foi que o Moro armou tudo isso aí. É uma teoria só, que nem o Ministério Público faz. Depois vai se comprovar ou não. Então, nessa teoria do fato, o que ele faz? Ele pega dois hackers inexpressivos aí, especializados em roubo de cartões, com baixa tecnologia, e coloca eles como se fossem os grampeadores da República. Grampearam mais de mil e tudo, e tenta ligar eles ao dossiê do Intercept. Esse é o ponto. Daí entra a investigação, e o pessoal dele na Polícia Federal vai induzindo esses hackers a confessarem ligações com o Intercept, e em algum momento aparecia algum dinheiro na conta deles, como se fosse pagamento do Intercept. Daí eles soltam, logo após a prisão, você tem uma comoção nacional, eles soltam terrorismo para todo lado, que mil pessoas sendo grampeadas, a República inteira sendo grampeada, todo mundo sendo grampeado, cria um clima de terror, e imediatamente soltam uma portaria de deportação, que abre espaço para a deportação do jornalista americano. Essa é a nossa hipótese. É uma teoria do fato. Pode ser que os fatos não sejam todos esses, que sejam desmentidos, mas é a hipótese que nós trabalhamos hoje. Quais são os elementos para a gente julgar que essa teoria do fato é correta? Primeiro, os levantamentos que foram feitos aí sobre o histórico desse hacker. É um hacker que o pessoal do Rovai, aí do fórum, fez um bom levantamento. O hacker desaparece do Twitter por sete anos, volta um mês atrás, quando já se tinha novidades aí sobre a questão dos grampos. Eu conversei com o Marcelo Alder, que é um baita repórter, um mês atrás ele falava, nossa, minhas fontes aqui dizem que o pessoal da Lava Jato está apavorado com os grampos. Então já se sabia um mês atrás, tanto que chegou aos ouvidos do Marcelo. Então nesse espaço de um mês surge esse hacker aí. O hacker volta com a sua conta no Twitter. Quando vai se investigar, ele tinha uma conta no Instagram, descendo o cacete na Dilma, fazendo campanha para o Bolsonaro, descobre-se que ele é do DEM, de repente ele volta como sendo um militante petista. Passa a tuitar matérias de blogs críticos aí, da contracorrente. E daí, coincidentemente, o primeiro perfil que passa a segui-lo é do Intercept, imediatamente. E daí o Rovai descobre que um mês atrás, muitos dos twitters foram mandados de Brasília, esqueceram de... Então tudo isso mostra o primeiro ponto para confirmar a nossa teoria do fato. O segundo ponto é o seguinte, é impossível dois hackers aí, sem nenhuma sofisticação, um era DJ, outro é motorista de Uber, entrar em mil telefones da República. Então você tem duas hipóteses aí. Ou alguém alimentou eles aí, ou alguém... A nossa hipótese é que o Sérgio Moro tenha montado isso. Não estou dizendo que ele montou. A nossa hipótese, a nossa teoria do fato. Então para conseguir mil telefones de altos personagens da República, o telefone do próprio presidente da República, evidente que não é o hacker de Araraquara que fez isso. Então vamos supor o seguinte, esse pessoal que resolveu amar essa jogada de dentro do próprio governo, pega esse conjunto de telefones e coloca no celular do sujeito. E daí vem a Polícia Federal, pega o celular, e antes de qualquer perícia, e antes de qualquer perícia, apresenta a relação de nomes que estão no celular, sem saber se foram grampeados ou não foram grampeados. Aliás, nos últimos 30 dias que começaram a surgir mais informações de grampos. Então a partir disso, você coloca esses hackers no centro dos acontecimentos, cria a catarse, vamos pegar a catarse agora. Eu publiquei agora no GGN uma matéria da série de Verdes, quando eu enfrentei a Verdes em 2008, um dos capítulos era sobre os factóides em cima de terrorismo sobre grampos. Uma capa da Veja, Supremo com medo, dizendo que os grampeadores haviam grampeado todo mundo do Supremo, cinco ministros, o Sepúlveda pertence, disse que ia se aposentar por conta dessa pressão, o Marco Aurélio. Daí, em poucos dias, se mostrou que a matéria era mentirosa. Ela visava exclusivamente, visava exclusivamente espalhar o pânico. Marco Aurélio desmentiu, o Sepúlveda desmentiu. Então, é uma estratégia já conhecida. Onde que começa a pegar? A Polícia Federal não se dispõe a fazer esse jogo. Quando o Sérgio Moro passa a ligar para várias pessoas, para, estou aqui com grampos seus, mas vamos destruir, ele tem dois objetivos. Intimidar essa pessoa pela possibilidade desse dossiê ter coisas sobre ela e mostrar serviço e ter o aval para destruir esse material. Então, a Polícia Federal, imediatamente, depois desse comunicado do Moro, falou, não, não, isso aí é o juiz que decide. Daí, vem Marco Aurélio de Mello e outros. Fiz agora uma entrevista com o Gilson Dippe, foi da CGU, o sujeito que inaugurou aqui a moderna política de combate à corrupção e o sujeito que indicou, o ministro que indicou Sérgio Moro como assessor de Rosa Weber no julgamento do Messalão. Ele está indignado. Ele falou, não é possível, aí o ministério mais importante, o mais antigo da República, tem um ministro que liga para o presidente do tribunal para dizer que ele foi grampeado e que vai destruir os arquivos encontrados. Isso aí não existe. Os dois têm conhecimento técnico. Como é que fazem um negócio desse? Então, você tem ontem todo esse carnaval em torno dos factóides de Araraquara ruiu com o trabalho profissional da Polícia Federal. quando solta a informação que o hacker disse que mandou para o Intercept, que forneceu para o Intercept de modo anônimo e provavelmente um delegado profissional falou, mas você cobrou alguma coisa? E o sujeito falou, não cobrei. Então, só isso já validou todo o dossiê do Intercept em cima do factóide que foi montado anteriormente pelo Sérgio Moro. E ontem eu conversei com fontes da Polícia Federal que disseram o seguinte, a Polícia Federal não vai repetir o IPM do Rio Centro. O Rio Centro, quando estouraram as bombas visando criar um clima de terror, houve um inquérito policial militar que ficou sob responsabilidade do Coronel Job que entrou para a história desmoralizado. A quarta geração dele vai sofrer esse peso. E a Polícia Federal falou, nós não vamos entrar nessa. Então, só tem de um lado. E quando Moro solta hoje essa questão dessa portaria, vai ser impossível manter o apoio, aquele apoio institucional que ele tem de dois agentes aí. Luiz Roberto Barroso e Globo. Não dá para ignorar mais a natureza das prevenções dele. O que ele pretende? Não dá para ignorar mais. Não tem jeito. Nem o Barroso aí que com toda habilidade retórica dele vai conseguir justificar isso aí. O Barroso vai ter com um ato de suprema coragem e não vai falar mais nada. Então, como é que fica? O Gilson Dippe, que é uma reserva moral aí dessa área da anticorrupção, condenando expressamente os ministros do Supremo que vão ficar a favor dele, quem vão ser? São aqueles que provavelmente estão marcados aí nesses dossiês. Bom, é um jogo agora de tudo ou nada. Essa tacada do Moro mostra que agora a única parceria dele vai ser com as milícias e com o autoritarismo do governo Bolsonaro. Ele vai arrastar o governo Bolsonaro para uma radicalização ainda maior do que essa que está colocando o país em confronto generalizado. É uma aposta muito alta de uma pessoa com muito pouco senso estratégico, muito pouca dimensão política. Mas como esse país se transformou no país das bestas, tem que ficar atento aí que pode até prosperar uma loucura dessa.